No Colégio Municipal de Emerval Barbosa Moreira, as aulas foram normalizadas. Fomos informados que apenas quatro funcionários de apoio estavam aderindo à greve. Como é que está a questão da greve aqui? Está funcionando normal? Parou? Não, não parou. Só tem quatro funcionários de apoio. Nossa equipe confirmou a informação com alunos do lado de fora do portão. Situação diferente foi encontrada na Escola Municipal Professor Messias de Moraes Teixeira. Cerca de 500 crianças do Fundamental 1 estão sem aulas. Segundo funcionários, seis professores cruzaram os braços e duas merendeiras haviam retornado ao trabalho hoje. Depois da reunião de ontem, o pessoal que estava de greve continuou. Continuou de greve, né? E aí como é que está a escola? Tem metade da escola ou não? Mais da metade? Mais da metade das turmas, né? Uma merendeira. Eu também retornei hoje. Eu estava parada também. Fiquei, pensei que ia resolver ontem, mas eu retornei hoje. A merendeira também retornou hoje. Quem vinha trazer o filho era comunicado que as aulas ainda estavam suspensas. No Centro Municipal de Educação Infantil, Júlia Irene Gomes Andrade, as crianças são liberadas ao meio-dia. Um transtorno para os pais, que são obrigados a deixarem o trabalho mais cedo. Poxa, creche é marcada de manhã até 5 horas da tarde. Meio período está muito ruim para a gente, porque a gente que é pai, a gente precisa trabalhar, né? E a gente fica lá no trabalho lá, mas com a cabeça pensando nos nossos filhos aqui na creche. Ninguém responsável pelas unidades quis gravar entrevistas. Eles têm medo de sofrer represálias. No início da semana, o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação divulgou que 80% da rede municipal de ensino estão paralisados. A prefeitura rebateu a informação, dizendo que apenas 11% aderiram ao movimento.